Olha, gente, o que é um táxi! Todo mundo que quiser pegar um táxi e atravessar os canais, é só pegar um barquinho desse. Não é legal? É o que eu sonho para o Brasil. Essa tranquilidade de poder andar nas ruas, sabe? E ser respeitado. Como eu queria que fosse assim no Brasil. Gente, como é bom poder caminhar assim livremente, cheio de sacola, de relógio, de celular, de bolsa, de tudo. E todo mundo respeita. Gente, aqui tudo é muito sofisticado, muito bonito, muito chique. Eu fui na Etienne, é de enlouquecer, os preços são super baratos. Fiz algumas comprinhas, porque eu só trouxe roupa para uma semana. Justamente para encher a mala. Gente, que shopping chique. Olha só. Pessoal, eu tô aqui dentro da galeria, shopping. É bem pertinho do meu hotel. E é muito chique, né? Olha como eles por dentro. Olha que coisa mais linda. Olha o tamanho daquele bar. Olha esses canais. Que delícia. E aí É 6 7 E aí E